Olá, hoje é quinta-feira e é dia de conto dos livros Leves Contos ao Léo. E eu vou contar hoje um conto do livro Mirabolante, que se chama Epidemia de Valores. Em algum laboratório do mundo, obviamente, não no Pequê, Partido Quadrilha, foi desenvolvido o vírus da verdade. Essa criação levou centenas de anos, porque cada vez que se chegava perto do final, surgia algum político interessado em não ser desmascarado e destruía toda a pesquisa. Cansados e indignados com isso, os cientistas transferiram o laboratório para uma ilha no Ártico, aonde somente se chegava em navios da Marinha do Brasil. Dedicaram-se com afinco ao trabalho e por alguns anos criaram o tão almejado Vírus da Verdade. Carinhosamente nominado por eles de VV. Após a inoculação do vírus, o casal iniciou uma discussão em que a verdade prevaleceu. Dali foram diretamente ao cartório solicitar o divórcio. Cientistas honestos que eram, criaram uma comissão de ética para aclarar alguns pontos a respeito da nova criação. Deliberaram, então, para que a divulgação da descoberta seria indispensável a produção de uma vacina para anular possíveis riscos. Iniciavam as pesquisas quando o navio da Marinha, que regularmente trazia suprimentos, chegou à ilha. Enquanto desembarcavam as mercadorias, o comandante relatou aos cientistas um fato ocorrido na viagem. Um senador foi encontrado tentando se passar por marinheiro, portando explosivos e outros armamentos. Foi fácil detectar o imbecil, pois ele usava anacrônicos, cavanhaque e bigode e ignorava o fato de que marinheiro, pelo regulamento, não pode usar tais adornos. Alegou imunidade parlamentar, mas foi trancafiado no xadrez da embarcação localizado no porão. Confessou ter sido enviado pelo partido para explodir as instalações do laboratório e impedir o prosseguimento das pesquisas. Nesse instante, um dos pesquisadores teve uma brilhante ideia que solucionaria o impasse da vacina. Retiraram o plasma desse inergúmino, que obviamente conteria anticorpos contra a verdade, pois esse tipo de pessoa é mentirosa, quanto mais. As previsões dos cientistas se confirmaram e a vacina antivírus da verdade foi produzida. Refletiram onde seria o local mais apropriado para inocular o vírus e os cientistas foram unânimes em indicar o Congresso Nacional. Demorou para que todos os deputados e senadores fossem contaminados em virtude de serem faltosos demais. Mas após conseguir 100% de contaminação, começaram a observar o resultado. Ao fim do discurso de todos, este foi o resumo. 126 falaram mal do casamento. 97 elogiaram as amantes. 38 elogiaram os cabarets de Brasília. 504 afirmaram ser corruptos e terem aceito propinas. 570 mostraram comprovantes de contas em paraísos fiscais, sendo que 39 eram contas no Banco do Vaticano, há séclas que eram do presidiário. Centenas de casos de nepotismo e outras centenas de desvios de verbas das emendas parlamentares. Houve uma enxurrada de divórcios. As amantes pediram pensão. Os eleitores nunca mais votaram neles e o Ministério Público instaurou centenas de inquéritos. Uns foram caçados, outros entregaram os mandatos. Os pesquisadores aguardaram a depuração total do Congresso para então aplicar a vacina neles. Na tentativa de mostrar a óbvia verdade ao povo brasileiro, os cientistas levaram o vírus até o apartamento do presidiário. Não foi surpresa quando o vírus voltou dizendo que ao chegar perto do objeto ser, sentiu um tanto nojo que não conseguiu contaminar. O presidente da República não precisou ser contaminado com o vírus, pois era o único que só dizia a verdade. Enfim, enfim, conseguiu governar em paz. Então, espero que você tenha gostado desse conto. Como eu disse, é dos leves contos ao Léo do Mirabolantes e nós temos a primeira edição e a terceira edição, que é Imponderáveis, além do livro de Trovas, que já contei aqui, das Trovas, do autor Arthur Tomás. Quero que vocês tenham um bom fim de semana e voltem aqui amanhã. Amanhã nós temos o Mostre a Sua Arte sobre música. Então, uma boa quinta-feira para você. Um grande abraço.